Fala rapaziada, bora jogar aqui tio, jogar Dragon Ball hoje, deixa eu ajustar a câmera aqui, que não tá muito top ainda né, tá meio bugado aqui o sistema, bora ajeitar aqui mano, desculpa aí a qualidade beleza, meio amadora aqui, mas vamos tentar jogar aqui pessoal, bora lá mano, vou deixar a câmera aí tudo certinho Iluminação tá ok, bora ver iluminação, aí aqui tá melhor, tudo certo, pessoal vamos jogar hoje aqui o Dragon Ball Z Budokai Tekashi 3 beleza, vamos jogar aqui tudo certo e pá aqui as configurações, bora voltar aqui tio, bora aqui embaixo, quem for chegando temos 180 pessoas aqui na live mano, se a gente bater mil pessoas aqui ao vivo Eu vou tá sorteando Gamepad aqui no canal, beleza, bora ver se a gente bate aí, já vai compartilhando aí com seus amigos, beleza, compartilha aí que vale muito a pena pessoal, garanto, salve pra geral chegando aí pessoal, tem uma galera aqui que o nome é muito difícil mano Pô, vocês tem que colocar um nick aí mais fácil mano, ó, temos 204 pessoas mano, salve aí Ninja Gamer, pessoal colando aqui na live mano, tamo junto aí rapaziada, bora compartilhar a live mano Bora mandar o link aqui ó, será que tem como compartilhar aqui pelo próprio aplicativo Omelec Arcade? Bora ver, compartilhar aqui ó, bora compartilhar a live mano Vou compartilhar aqui no Whatsapp mano, nosso grupo do Whatsapp que vem no GameDroid, ó, tem um link na descrição Vou compartilhar a live, vou compartilhar a live aqui no PUBG Mobile, nos grupos aqui ó, bora ver, deixa eu ver, bora compartilhar mano, bora compartilhar pra gente trazer muita gente aqui pra live Fletico e Pichonense, vou compartilhar todos os grupos que eu tiver aqui mano, vou compartilhar, bora ver, bora ver, cadê o grupo, ó Até o grupo da minha faculdade mano, cadê o grupo dos Youtubers, os Youtubers ricos, cadê o grupo dos Youtubers que tá aqui mano, bora mandar Pra gerar o link, mandamos, 229 pessoas aqui assistindo mano, bora lá, será que compartilha no Facebook? Não, não vou compartilhar no Facebook não, compartilhei no Whatsapp Fica apertar lá, acho que é tudo certo, vai entrar né, bora fechar aqui, aí bacana, 238, então bora jogar aqui Dragon Ball Budokai, tem Kaixi 3 mano, salve aí Riquelme Ernaldo, Ernaldo, salve aí também mano, mano, não sei como vai ficar a qualidade do jogo aí, beleza, porque eu tô fazendo live, tô gravando aqui Então vai dar uma bugada no jogo, esse Riquelme, Black, salve aí, então é bem provável que vai, vai dar uns lags aí, porque o celular vai tá gravando Ok, e também vai depender aí da sua internet, pá, e tudo certo E aí seu Mito, se vocês quiserem baixar o jogo emulador, mantém na descrição, no site do canal, beleza, comprometido aí, prometi a live aqui no canal Às 3 horas da tarde, domigão aí, feliz dia das mães aí pra todas as mães do Brasil, todas as mães dos meus inscritos Todas as inscritas aqui no canal mães, né, um abraço pra todos vocês aí, e bora iniciar aqui o game, mano Tô jogando aqui com controle Gamepad, mas você pode jogar com os controles na tela, já trouxe esse jogo aqui inclusive no canal, beleza É o jogo original pra PS2, pra Nintendo Wii, beleza, totalmente original aqui o jogo, pode fazer o modo história, várias lutas e muito mais, beleza Bom, salve Gustavin, LucasPlayer, galera chegando aí, ó, salve pra geral, já vai compartilhando aí, mano, no WhatsApp aí, já compartilha aí com todo mundo Todos os seus amigos, usa Ultra Verdito, os caras já tão escolhendo aqui, Darlans, viu, salve também Os caras já tão falando aqui os personagens que é pra mim, mano, tô meio bagunçado aqui, tio Vai com seus esquemas, fio Salve Brian Ferreira, ó, vai passar aqui Por enquanto tá dando lag, mano, a gente vai jogar com lag mesmo A live vai ser de Dragon Ball, ó, olha só minha camisa, pessoal, camisa aqui do Goku, ó Se vocês quiserem tá adquirindo uma camisa dessa aqui, ó, camisas nostálgicas, o link aí tá na descrição, beleza Se vocês quiserem comprar essa camisa, ó, qualidade top demais Goku Ferreira, salve aí, mano, bora continuar aqui, tudo certo Bora colocar aqui o duelo Mano, tá dando lag aí, tá dando lag por causa da, gravando a tela, né, gravando a tela aqui com a live, tá dando lag Mano, espera aí que o Pelebreu chegou aqui, o Pelebreu, o Teuzinho, o Teuzinho chegou aqui, vou abrir lá pra ele, mano Espera aqui, não sai da live não, espera aqui, mano Ó o cachorro latindo O Pelebreu Voltei, voltei, voltei Vem, cachorro, o Teuzinho aqui colou aqui, ó Bora jogar aqui Agora um Dragon Ball aqui, tio Single player 266 pessoas, mano Já vai compartilhando a live com todos os seus amigos, beleza Olha só, o que que a gente vai escolher Mano, comenta aí qual personagem eu devo tá escolhendo aqui, beleza Comenta aí, deixa aí seu comentário Bora ver o que a galera vai... O cara botou aqui fake Mano, vou tirar esse controle, né Tirar esse controle aqui, que tá atrapalhando o bagulho Não sei Se bater mil pessoas aí, nós vamos ver qual... Lembrando que se bater mil pessoas aqui na live, eu vou sortear a Gamepad Olha só, Gamepad Se bater mil pessoas, esse Gamepad aqui pode ser seu, ó Já vai compartilhando, já vai compartilhando a live Temos 274 pessoas aqui Tá um calor danado aqui, mano Mas eu tô com a camisa do Goku, ó Se vocês quiserem comprar Camisa nostálgica Vou escolher aqui o Vegeta, mano Vou lutar aqui com o Vegeta Vai travar para um caralhos Mas eu vou botar aqui Vegeta, mano Tá dando lag monstro aqui, tio Vou botar aqui o Vegeta full power Deixa o seu like na live Salve SuperDroid Salve V8 SuperDroid, o maior gay do YouTube Bora baixar aqui Vai ser Vegeta versus... Vai ser Vegeta versus Pico Vou tomar um soco aqui do Pico, mano Mano, bugou a skin do Pico aqui Que é isso? Bora ver É risco... É risco eu colocar aqui e perder para o Mr. Satan, mano 299 pessoas Já vai compartilhando com todo mundo essa live, mano Já deixa o seu like aí Bora bater mil likes aqui nessa live Primeira vez Bora ver se a gente bate mil likes aí na live E também mil pessoas, ok? Ah, mano Vou lutar aqui Deixa eu ver Vou lutar com esse maluco aqui Dr. Giro Os caras estão tudo bugando nesse skin, Matheus Porra é essa? É a configuração Voltar com o Android número 18 Aí, aí assim Android número 18 Faz Final Flash com ele Olha só Cadê aqui? Mano, vai dar lag Porque isso aqui é no celular, beleza? E eu estou fazendo live, tio Aí vai Aí vai travar Aqui não é Playstation Aqui não é Marlon Chaves, não Que tem PC Game Aqui é no celular, tio Que nós joga é com lag mesmo 300 pessoas aí ao vivo A galera está querendo ganhar a Gamepad, mano Olha só Olha só O que está em jogo aqui, ó Gamepad Mil pessoas Vou estar sorteando aqui, hein Olha só, mano Já começou a dar lag dos caralhos aqui, ó Vida O Android número 18 Falei Android número 17 Acho que eu errei Desculpa aí, viu Está travando a live? Vou ver aqui, é Conectando o outro aí, faz Não conectando o meu não Eu vi aí, não Qual é assim? No Marcos Cunha Não Olha só, mano Já está travando para um caramba, mano Onde é que carrega o que aqui, mano? Dá não acostumei com esses controles, não É no L2 No L2 Ave Maria do lag doido, tio 10 FPS Olha só Ataque Big Bang Vou lutar só no soco, porque Lutar assim nos poderzão vai travar muito Tem que mudar o conteúdo Lá é meu Android número 18, tio Tem que mudar o conteúdo Tem que mudar o celular E pior que se travar muito aqui, ó A galera achar ruim Eu vou mudar para PUBG, mano Mas então para... Free Fire Pior que eu não tenho nenhum jogo de Dragon Ball Aqui no PPSSPP, dê Nossa, três free freira Essa é a live eu botei de Dragon Ball Vou jogar Free Fire, cê só louca O que? Free Fire que não dá Que é um lixo Deu 12 ontem, deu 12 E aí VM Salve aí para geral, mano Você ganhou o 5 XP Você ganhou o 5 XP O que é por que eu estou ganhando isso, mano? Que eu não estou entendendo Eu sei, não estou entendendo Que bom Bora para cima Bora para cima Vem, manda salve Já disse o gameplay Salve Salve aí, mano Desculpe o travamento aí, ó Que é no celular, mano Nós estamos jogando aqui no celular Aqui O Dragon Ball Z, Budokai T-Cast 3 Eita porra Lá vem o Android número 18 Vem o Android número 18 Vai dar sorte no Gamepad, mano Para, negado Vem o GameDroid Passa muito rápido Nesse comentário Cara, nem vem direito Sorteado Eu comentei aí Se bater mil pessoas Se bater Muda o jogo Está travando demais Os caras querem que mude o jogo Negócio que eu botei na tumba E se eu mudar de jogo Os caras vão achar ruim Comenta aí Sobe, mano Como é que sobe o bagulho aqui? É, é, é 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 Aqui Aqui é Diferente, né É Aham 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 Eu tô tomando pau aqui Dentro do Android 18 Já caiu as pessoas Tá travando tanta live Que a galera tá embora Não quer mais assistir Salve aí pra geral Chegando na live aí, mano Olha só O que é isso Você ganha no XP, mano Queria saber É na live? É, é Aparece aqui na live Você ganha Vem seu game Manda salve Salve Extremo Extremo Android Tamo junto, mano Mano, tá travando Paran caralhos aqui Se você quiser Que eu mude o jogo Nós mudamos Deixa aí a sugestão Se vocês querem outro jogo Ou continua aqui Você ganhou o 10 XP O que será isso, mano? Será que é? Coisa Todo mundo botou free fire É Mais negócio que eu botei até no título Salve, Júlio César Eu botei no clube, gente Mano, tá travando para um caralhos aqui Eu botei no clube, gente Eita Darlan Silva Salve Parem de xingar o meme Os caras tão me xingando, hein, mano? Like, like Pô, gente Vai free fire O cara Os caras querem que eu jogue free fire Pirais Free fire Free fire Vou sair do jogo Tá travando muito Tá travando muito É muito bacana isso aí Filha da puta Desculpa aí pelo xingamento, viu, galera? Espero que eu não perca essa monetização E aí Vamos botar outro jogo aqui Porque o Dragon Ball de ruim Pô, me dê teu celular aí Pra me botar 150 Aham Pessoal, deixe o seu like, hein Mil pessoas na live Mil pessoas na live Vamos sortear um gamepad aqui pra vocês, pessoal E é isso Já vai deixando o like aí, ó Muda a configuração, não, mano Não é questão de configuração A configuração já tá certinha pro meu celular O problema é que Fazendo live Gravando a tela, né Também não tem como, mano Deixa eu ver Bora ver, mano Bora ver Tem purge Eu tirei o Dragon Ball Caiu as pessoas Joga, por favor, free fire Mano, free fire não Eu vou fazer uma tumba aqui Free fire Vários jogos Eu tava fazendo em curva A te tomar no curva Joga um pouco free fire Mano, vou fazer o seguinte Vou jogar Todos os jogos Todos os jogos que eu tiver aqui Eu vou jogar 13 jogos Beleza, já é Boa jogar O que vocês acham de jogar Dragon Ball Land Ah, Dragon Ball Land Dizendo na tela vertical Então não vai dar certo Então é feio Deixa eu ver Bora jogar um free fire Então, vamos jogar aqui Todos os jogos que eu tiver aqui, mano No celular Não tem como mudar o título, né? Não sei se você pudesse mudar o título Botar a conta no meio e mudar o título Não, não dá Tá ao vivo, né? Não tem como Muda pro PC Dá sim, né? O cara mudou, né? O que mudou? Ah, o cara mudou O cara mudou uma vez Tá em Copa Tires É sério, né? Pessoal, salve, bora ver Salve, Ricardo Dias Mano, jogar Naruto mesmo, né? Não, Naruto não Não tem Dragon Ball Deixa eu ver aqui Naruto Mobile, mano Isso aí Bora jogar Naruto Mobile, tio Com a turma de Dragon Ball Vamos jogar Naruto Mobile Bora aqui Clicar Naruto Mobile A gente vai jogar todos os jogos Que eu tiver aqui no celular, mano O Dragon Ball Zay Budokai TK3 deu bug 180 Como é? 180 O que? Não quero ganhar, não Gamepad Tô te falando que os caras Não querem ganhar Gamepad Aqui tá 190 Pessoal, pra ganhar Gamepad É muito difícil 198 pessoas Já vai compartilhando aí, tio Qual o teu nick, cachorro? Meu nick no Free Fire É VMYT11 E no PUBG É VM GameDroid Tudo maiúsculo Tudo junto também Pode jogar aqui Naruto Mobile, tio Salve, Washington Games Salve aí pra todo mundo O cara quer criar um nick Mano, atualizou aqui Atualizou no Naruto Mobile Eu queria que o povo de Mobile Pegasse no celular E eu também Muitas pessoas queriam Eu também Bora deixar abaixo da atualização Enquanto isso Eu vou mandando salve pra geral Salve Sky Games Bora ler os comentários aqui Enquanto atualiza o jogo aqui Mano Salve Salve José Vitor Sonido Querendo fazer uma parceria Bora ver Mobzen Naruto Salve Shake Games JSA Otaku Salve aí, mano Joga Dragon Ball Vou jogar todos os jogos aqui Que tiver no celular, mano Vou jogar Cadê o Dragon Ball Z Aham Vou jogar, mano Vou jogar Agora eu vou jogar aqui Naruto Mobile Porque o Dragon Ball Z Budokaita Cast 3 Tava dando bug aqui, mano E aí agora eu vou jogar aqui O Naruto Mobile Salve Alan Mark Moisés FTGS Gustavo Games Salve Pedro Henrique Salve aí pra geral Ganhou meu like Já que vai jogar Valeu Onis Osni Almeida Tá baixando a atualização aqui Do Naruto Mobile, mano Enquanto tá baixando aqui a atualização Eu tô Tô mandando salve aqui pra geral Salve Bruno Fernandes JVKJ Lendário Salve aí, mano Alan Mark Salve Gabriel Goku Não Gabriel Salve Mano Salve Marlos Torres Mano Se a gente Lembrando Novamente aqui pra vocês Se a gente Bater Mil pessoas Aqui na live Sorteio de Gamepad Aqui no canal Viu Compartilha com seus amigos Se você quiser Sorteando aqui Sorteando Vai ser uma tuba do controle Assim pra galera Ficar interessada Não é não Tá baixando a atualização Mano Tá baixando a atualização Aqui ó 168 megabytes Salve Salve Cacaxi 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 Zicadroid Tm Salve também Salve pra todo mundo Quem já chegou na live Já vai deixando o likezão Bora bater mil likes Quantos likes tá live aí Matheus? Deixa o história ver Marcelo Game Salve Michael Michael Salve aí também Salve pra todo mundo Mano Pior que eu deixei A face também 289 pessoas 494 likes 494 likes Pessoal Bora bater mil likes Aqui nessa live Mano Conto com vocês Já compartilha aí Beleza Quem for do nosso grupo Do whatsapp Já deixa o link lá Mano Já manda o link lá Na live E é nóis Você ganhou 5 XP Eu não sei o que é isso Mano O que é isso Você ganhou 5 XP Pesquisa aí Nomeleque Será que você Isso é da conta Ah isso é da conta Né Do XP Vamos ver É Bora ver Bora ver Salve Luiz Fernando Tamo junto Brother 199 pessoas Aqui ao vivo Se a gente Eu vou lembrar novamente Eu vou lembrar Deixa puxar aqui Deixa puxar Puxa o playstation Se a gente bater Mil pessoas Aqui na live Mano Esse gamepad aqui Pode ser Seu Já pensou Você jogando Com o celular Aqui ó Gamepad Trouxe no canal Viu Review Unbox Pra quem não viu Penúltimo vídeo Eu trouxe Review desse controle Aqui Top Nunca te perdi Nem li O que o maluco falou Tá quase Tá quase baixando Naruto Mobile Dragon Ball Z Da KTKX3D O bug Aqui mano E a gente vai jogar Naruto Mobile Nunca te perdi nada Mas eu queria que você Se inscrevesse em meu canal Ai mendigando Ó pessoal Mil pessoas E esse gamepad Pode ser seu Bora bater mil pessoas Na live aí Conto com todos vocês Domingão Feliz dia das mães Pra todas as mães Dos meus inscritos É nóis cachorro Bora iniciar aqui Naruto Mobile Se bater umas mil pessoas Nessa placa aqui Não mentira galera Mentira É só o controle mesmo Só o controle É só o controle A cada mil pessoas Eu vou sortear Travou minha live Ah voltou A cada mil pessoas Eu vou sortear um gamepad Já pensou bater dois mil Já pensou Dois gamepad Não Os gamepad pra mim Os outros não Mas não tá batendo Nem mil Vai bater dois mil Tá batendo nem quinhentas pessoas Ó o controle do prestejo Cadê o outro controle Ó tá aqui Bora iniciar aqui O Naruto Mobile Rapaziada Jogar aqui O ruim aqui no live Jogar com o gamepad Tio Que foi isso aqui Bora ver 200 pessoas aqui Ao vivo no canal Já vai deixando o like Aí rapaziada Bora bater aí Mil pessoas aqui Na nossa live Bater mil likes também Vai ser inédito Aqui no canal Bora iniciar aqui Naruto Mobile Vemimito Hudson Yuri Valeu irmão Tamo junto É nóis cachorro Tá baixando mais coisa Naruto Mobile Todo dia atualiza É doido é Tu tá é maluco Essa iluminação aqui mano Essa iluminação do Do caveirinho Eita cachorro Salve Matheus Tamo junto aí rapaziada Que tá chegando agora Tá baixando aqui o Naruto Agora Entrou aqui no Naruto Mobile Bora dar uma jogabilidade Aqui no Naruto Mobile Se vocês quiserem também A gente vai jogar todos os jogos Aqui ó Que eu tenho no celular Bora aqui ó Tô na nossa primeira missão Mano Queria até trazer série Desse jogo aqui no canal Pra me jogar Que vai atrapalhar Aqui a facecam Tem que aumentar a facecam Meu dedo vai Era pra ter aumentado No começo Tem que plugar Plugar a câmera Teu lá Não Só pelo PC Bora ver Vou aumentar aqui ó Aumentar a facecam Aumentar a facecam Aumentar a facecam Salve para o K360 Ó Sara Teles Salve já tô saindo amor Só entrou Vida de quem é no crédito É triste Saudadinha pra mim Se vocês quiserem adquirir Uma camisa dessa aqui ó Clique na descrição É nóis Olha aqui jogando Naruto Mobile Mano Essa câmera aqui tá Meio bugada muito Moda história aqui ó Vou pular essa parte Bora logo pra Pro Soco Street faz Bora logo pro Naruto Pô mano Mas vai atrapalhar aqui na câmera Pra me jogar Já tem um ninja hein Já tomou aqui Já tomou aqui tio Manda um salve pro Tom Games aí Que eles comentaram Que ele não aparece na live Salve Tom Games Não sei porque Seu comentário não aparece na live Tom Games Vida Ó o Rasengan Rasengan Olha o meu dedo aparecendo na facecam É pra ter aquele aplicativo lá Pois é no Octops né No Octops Eu podia jogar com o Gamepad mano Dá um pau Eu te falei né Pioto Porra Pioto Dá um pau na live Joga o Cocktop Salve Luzivaldo Salve Luzivaldo Lorte Games Salve Luzivaldo Luzivaldo não Luzivader Pessoal vou Vou conectar aqui o controle No Naruto Mobile Fizemos aqui a primeira missão Vou conectar aqui O controle mano Conectar o controle aqui Que vai ser mais da hora Pra jogar Bora sair aqui do bagulho Meia bugada muito Quem comentou isso aí Quem comentou isso aí Que eu quero matar Cadê o jogo de Dragon Ball Mano o jogo de Dragon Ball Deu ruim aqui Tava jogando E travou o negócio aqui Salve para o tio Goku Salve para o Edson Vieira Tá descarregado Pera aí que agora Eu vou jogar Naruto Mobile Com o controle mano Tá ligado Salve aí Nem li o comentário Salve Bruno Droid Que Bruno Droid Tá ficando doido É falando Bruno Droid tá aqui né E de quem é o canal Eu que mando salve Não é tu Caramba Por que aparece os corações Eu tenho que aprender mais Sobre esse negócio aqui Esse negócio aí Sei lá Porque as pessoas Meu controle tá descarregado mano As pessoas estão sendo Pelô-me eléctrico Todos os controles Todos os controles Estão descarregados Eu acho que essa velocidade Assisti pelo homem eléctrico Óbvio que não é muito quem Quem Vamos conectar o Ipega aqui O Ipega Lembrando que Se vocês quiserem Ganhar Um controle desse aqui ó Basta batermos Mil pessoas aqui na live Todo mundo quer Free Fire Bora bora botar aqui Na hora do Mobile Jogar controle agora mano Pô mano Todo mundo quer Free Fire Todo mundo quer Free Fire Já já nós vamos jogar um Free Fire E um PUBG Aí mano Relaxa aí que é nóis Bora jogar aqui O Naruto Mobile Jogar com o controle Cadê o Omelete Arcade Oktops Que Omelete mano Omelete é o da live Oktops Ele quer que tu mande salve aí O cara do aniversário dele Salve é verdade Ele mandou no grupo mano Salve Éder Azevedo Do canal El Game Droid Parece o canal dele Salve aí mano Aniversário do cara Parabéns aí Muitas felicidades Muita saúde Parabéns